Foi nesta segunda-feira, o advogado Thiago Nunes e Silva foi eleito e assumiu a presidência do Irdes com seus companheiros de conselhos administrativo e consultivo. Na verdade, a nossa ideia é, primeiro, dar continuidade ao trabalho que já havia sendo feito, que é um trabalho já consolidado e que foi tragicamente interrompido pelo falacimento do seu Cláudio. A gente quer dar continuidade ao que já está sendo feito, mas também, como você falou, procurar projetos novos, projetos novos com o nosso perfil também e sempre ajudar no desenvolvimento econômico e social de Pato Branco e da microrregião, que é o nosso objetivo, nossa missão. O Irdes é formado por diversas lideranças, trabalha projetos para melhorar a comunidade em geral. A gente trabalha para ser uma referência para as outras entidades, até para o Gama, por exemplo, a gente fez um trabalho grande, então, a gente está trabalhando, hoje, a Loja do Bem, que é um projeto também do Irdes, para poder ajudar as outras entidades a se autossustentar. E, como você disse, é um projeto pouco pessoal do seu Cláudio, mas também o Irdes trabalhou muito nessa, o Marcelo também, que está junto com a gente, trabalhou muito nessa função de ajudar as entidades a não depender de doações, até profissionalizar as entidades, na verdade, a gestão, e as entidades poderem realmente se sustentar sem depender de doações, por exemplo. Tiago convoca o apoio de todos para manter o trabalho sempre importante, que o Irdes sempre desenvolveu. A gente pede para a comunidade, todas as entidades, e, principalmente, a nossa diretoria, estar junto ali, para a gente poder continuar desenvolvendo as atividades do Irdes. A prefeitura também, o prefeito já se colocou à disposição para trabalhar em conjunto com nós, então, vamos tentar juntar, unir os esforços, para tentar suprir essa falta que vai fazer o seu Cláudio e a gente continuar da continuidade desse trabalho.